Olha só o que dá excesso de boa vontade. E o babaca! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que é o que? O que é o que? Eu não quero entendido, rapaz. Você vai metendo a boca, rapaz. Que isso, rapaz? Tá, tá lá, Júlio. Opa, pera aí. Aí atrás não. Ó, você vai molhar, tá bom, né? Olha lá, pô. Você tá com bastante força. Muita força, cara. Tô torcendo por você. Vamos lá, cara. Força, mas força mesmo. Isso. Isso! Você quer saber? Você quer saber mesmo? Você quer saber mesmo? Isso mesmo, cara. Vamos lá. Força, força, força. Força, força. Isso, 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 meu. Isso, meu. Se inscreva no canal.